A gente tem que lembrar que o agronegócio talvez seja o grande instrumento que o Brasil tem hoje para a retomada do crescimento econômico. Ele teve uma participação muito ativa na superação da crise que nós acabamos de passar. Isso para nós é absolutamente importante, porque hoje o agronegócio representa 23% do PIB brasileiro, mas mais do que isso, representa 44% do total das exportações brasileiras. Se nós fizermos uma fotografia do Brasil de 25 anos para cá, nós aumentamos o número de áreas plantadas em 65%, mas aumentamos em nível de produção 375% o volume de produção neste mesmo período. Isso mostra o Brasil nessa vocação do agronegócio, uma participação muito forte de tecnologia, uma participação muito forte de pesquisa e desenvolvimento, uma participação muito forte do crédito, e aí eu considero o Banco do Brasil, enquanto hoje, responsável por 60% do total dos créditos do sistema financeiro para o agronegócio, o grande parceiro da agricultura brasileira e, acima de tudo, a capacidade que o produtor brasileiro teve em se superar, em se reinventar e fazer com que o Brasil pudesse chegar aos números que nós temos hoje. Obrigado. 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 Obrigado.